Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Nesse vídeo, vamos falar sobre as medidas de posição que servem para identificar a tendência central de um conjunto de dados. Entre as medidas de posição mais utilizadas na estatística estão a moda, a média e a mediana. E eu trouxe para vocês aqui uns conceitos simples para entender cada medida de posição. Moda, pessoal, é o valor que aparece com maior frequência em uma distribuição de dados. Nós dizemos que moda é o que está na moda. É o número que mais aparece. A média é a soma de todos os valores de um conjunto de dados dividido pelo número de valores do conjunto. É somar todos os valores e dividir pelo n total. Enquanto que a mediana tem uma particularidade. A mediana é o número que fica no meio da série quando o número de observações é ímpar. Ou a média aritmética de dois números centrais quando o número de observações é par. Então, eu preciso saber a quantidade de elementos de um conjunto e preciso também, pessoal, organizar os dados. Seja em ordem crescente ou em ordem decrescente. Tanto faz, mas é necessário organizar os dados. Para isso, eu trouxe um exemplo para a gente entender média, mediana e moda na prática. Em uma turma de sete alunos atendidos por um professor de educação física em uma academia, observou-se a seguinte distribuição da massa corporal. Uma variável, que ela é quantitativa, contínua. O peso corporal de uma pessoa. E vocês observam aí os valores descritos na tela. Muito bem. Sabe-se, então, que a quantidade de elementos neste conjunto, a quantidade de alunos, no caso, são sete. Opa! É um número ímpar. Por que eu já estou dando ênfase no sete, que é ímpar? Porque isso vai determinar a mediana, por exemplo. Então, vamos lá. Vamos, então, começar o processo de identificar média, mediana e moda neste exemplo aqui. Muito bem. Eu tenho uma variável quantitativa. E vocês percebam que os dados não estão organizados, na verdade. Precisamos organizar. Coloquei para vocês já em ordem, em ordem crescente. Optei pela ordem crescente. 67, 68, 69, 76, 80, 80, 9, 9. São os valores que estavam na tela anterior. É bom conferir, pessoal, a quantidade de elementos do conjunto. Quanto que era mesmo? Sete. Confere. São sete realmente? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sim, bateu. Porque se eu esquecer algum valor, os dados darão errados. Então, bastante atenção, bastante calma. Bom, vamos fazer, então, agora os nossos cálculos. Olha só. O que é a média mesmo? A média é somar todos os valores de um conjunto e dividir por um número total. Nesse caso aqui, eu tenho quantos números? Sete. Preciso somar todos eles. Eu já somei. Dá 539 e divido por sete. Ao fazer essa divisão, eu chego em 77 quilogramas. E vocês percebem que 77 nem está na distribuição. Nem existe no conjunto, mas a média deu 77. A média de massa corporal destes alunos é de 77 quilos. Agora, quando a gente faz a mediana, é o número central quando é ímpar. Já sei que é sete. Sete é um número ímpar. Portanto, este valor estará no meio da distribuição. Então, qual é o valor que está no meio? 76. Como que eu sei que o 76 está no meio? Porque, ao fazer a contagem dos números que estão acima, olha só, um, dois, três. E dos números que estão abaixo, um, dois, três, eu tenho 50% dos valores para cima, 50% dos valores para baixo. Se eu somar um, dois, três com esse um, dois, três, dá seis. Mais um do meio, sete. Bateu, sete. Número de elementos do conjunto. Legal. Continuando, então, para encontrar a moda. O que é moda mesmo? Moda é o que está na moda. Moda é o número que mais aparece em uma distribuição de dados. Muito bem. E, se a gente observar, nesta organização de dados, nós temos aí o valor 80. Se vocês olharem para essa distribuição, vocês vão perceber que o 80 aparece duas vezes, enquanto que os demais números aparecem apenas uma vez. Nesse caso, o 80 é o número que mais aparece. Portanto, é a moda. Veja o seguinte, então. Em um conjunto de dados de sete elementos, eu tenho valores distintos quanto às medidas de posição. 77 é a média, 76 é a mediana, agora a moda é 80. Então, isso ajuda o pesquisador a identificar a tendência central dos dados por meio de alguns cálculos e interpretações. Ok, pessoal? Se tiverem dúvidas, deixem nos comentários que eu respondo a vocês com muita atenção e muito carinho. Muito obrigado por estarem comigo nesse vídeo. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.